Tava relendo aqui essa mensagem, né? Essa profecia na verdade Do nosso Max Siqueira É Miss Siqueira Onde ele deu a ideia aqui do chapéu de palha ter sua própria vontade E assim a pessoa que tem o chapéu vai seguir o sonho dele O chapéu de palha E é curioso porque Quando eu mostrei isso daqui a primeira vez vocês iram Cara de pau Vocês deram risada Vocês não acreditaram Eu fui o único que não ri Porque eu sabia que isso aqui era verdadeiro Eu sempre sou Assim como o Anralo Assim como o Esmama Mas você riu Você riu E agora tá aí, tá pagando preço Eu sei que você riu Quando apareceu o chapéu de palha Tava certo o tempo inteiro O chapéu tem vontade própria Você riu do Anralo Você riu da Esmama Aí o que acontece? Vai acontecendo Eu lembro que vocês riram da fruta do hipopótamo E quando acontecer Vocês vão lembrar Foi o Evandro Foi o único que falou a verdade Não riu Sabia que isso ia acontecer Tá bom? Esse é o SBS Aqui vocês não mandam perguntas Aqui vocês mandam coisas Que se tornam canônicas Quem ri não sabe do que está rindo Não sabe Não tem noção Então ó Manda suas perguntas Porque tudo que aparece aqui Eiichiro Oda Assiste Akutami Assiste Togashi Assiste E coloca dentro das suas séries Qualquer anime Qualquer série que aparece aqui Se torna verdadeiro Então ó Clica Deixa a sua perguntinha E antes disso Pô Tô triste Não consegui passar Pro top 3 do embaixo Ainda não Tem duas vagas Volta aí em mim Leva 10 segundos Que custa Que custa Você clicar e deixar um botinho Com o mangão Se você curte o trampo Dá essa força Tá bom? De coração Volta aí pra gente conseguir pegar essa vaga Uma já foi Faltam duas E dependo só de vocês É isso Recado dado Vamos lá Tirar todas essas dúvidas Duvidosas Pergunta aqui do Nika Necolau Imu pode ser a única divindade restante Tava pensando aí E se Imu for a única divindade que resta Dentre todas as outras Joy Boy Poseidon E os outros deuses do panteão de One Piece Que tiveram que manter suas atividades e presença no mundo Através de frutas e reencarnações Só Imu que não E o motivo É o culto Junto com o resto da história E por isso Ele ou ela Tem um poder além da compreensão E fora do que uma Akuma no Mi Pode fazer Tá bom, vamos lá Tem que ser rápido nas respostas Porque prende a circulação Aqui a camisa do rei da Wacaxi Olha só Antes de Imu ter seu nome revelado Como Imu Nerona Eu tinha esse pensamento De que Imu era uma entidade primordial Que datava ali de 5 mil anos atrás Quando a árvore de Ohara Foi plantada De fato Mas depois Por aparecer nos livros Como sendo um dos reis fundadores Isso deu uma embaralhada Porque Imu Ao que parece É do século perdido Era de uma família Ao qual ascendeu A Mary Jones Como todas as outras famílias Mas aí surge a questão Por que Imu se destacou então? Por que ele é o rei do mundo? Aí entramos que talvez Alguma entidade primordial Resida no corpo De Imu Nerona De fato É uma questão muito interessante Isso daí da gente estar levantando De que Imu pode ser Uma divindade do panteão A única restante Mas que foi pulando De corpo em corpo Ao invés De entrar no ciclo De reencarnação Como as outras Vontade herdada Passar-se um período Gerações Não Imu acabou herdando Esse poder e continua Na atividade por todo esse tempo Perpetuando como através Da cirurgia da imortalidade Troca de personalidades De estar no corpo De Vivi Eu gosto bastante dessa ideia Só que aí surge Esse grande mistério Quem é Imu Por que é chamado De criador do mundo? Os próprios Gorosei Respeitam Inclusive os Gorosei Têm esse pacto demoníaco Será que é uma entidade Realmente Que é a antítese de Nika? Porque Nika Sabemos que é anterior Ao século perdido Isso é fato Nika Joy Boy E Luffy São coisas separadas Talvez Imu E essa entidade Que ele use na fruta Aí sim Seja uma antítese de Nika Uma divindade primordial O que deixaria Imu Como de fato Sendo um Nerona Sendo do século perdido Marco Santos Está perguntando Se eu li Tower of God Qual a minha opinião Sobre a série? Eu já li uma parte Depois fui ver o anime Eu gosto bastante É uma série que eu acho Que ela pega muitos arquétipos E transforma de uma forma Muito interessante E eu estava dando Uma expandida um pouco Fora das obras Do trabalho Desse autor Que é muito louco Porque ele faz Quase um multiverso Ele pega as várias obras dele E vai conectando Com a passagem De milhares e milhares De anos Então eu acho Que isso é muito enriquecedor Para qualquer tipo de história É mais um exemplo Para vocês É como Sei lá Dark Souls 1 2 e 3 Que cada história Se passa Há milhares e milhares De anos Reinos surgiram E caíram Tecnologias Magias Aliens De tudo que você pode imaginar Aconteceu Nesses períodos Então Tower of God É muito interessante Eu gosto disso E como eu disse Por mais que tenha Bastante arquétipo Do que a gente já está conhecido A maneira como esse autor Trabalha essa série Torna tudo sempre inédito Você não sabe O que vem a seguir Então eu gosto bastante Fica a minha recomendação Se você não conhece Tower of God Você vai gostar Bastante Tá bom Dá um confere É uma webtoon É estilo solo level Tá em publicação ainda Mas é realmente surpreendente Principalmente porque Tem muito aquele tema Dos jogos Que tem muito presente Em Hunter x Hunter É bem legal Você vai gostar bastante Eu gosto De Tower of God Acho muito legal E é uma série bem diferente Do que eu pelo menos Estou acostumado Quando vou pegar Para ler um show Aliás Os coreanos Diga-se de passagem Estão dando um show Com suas séries No boca a boca Ganhando repercussão mundial Tudo de forma orgânica Por quê? Porque as séries são boas São legais São todas coloridas Então A Tower of God É interessante A segunda temporada Do anime Deu uma decaída Meio ruimzinha A segunda temporada Mas mesmo assim Dá um confere Você vai gostar Dá uma procurada No mangazinho Que você vai curtir Shanks de gato A tradução do manga plus Que sai os domingos Seria oficial Porque se sim Ao reler Sempre dá alguns entendimentos Um pouco diferentes Das scans Sim A manga plus A tradução que sai É oficial O que sai lá Acaba entrando para o canon Porém Nada impede De se ter Uma tradução Que não é tão fiel Ao que o original Japonês Quer dizer Já aconteceu erros Tá bom? Erros de Não pegarem algumas nuances Porque Japonês galera É muita interpretação É muita nuance E tem muita coisa interessante Que pode acabar mudando Com uma simples palavra Então Às vezes Uma interpretação Do tradutor Acaba não passando De fato Tudo Todo aquele potencial Que o japonês Original tem Somente quem é Japonês nativo Para conhecer Algumas coisas Muito loucas Como Eu vou dar um exemplo Bem simples Para vocês aqui É O Eu vou falar o Twitter Finado Twitter Não dá para acessar mais Mas lá Tinha o Sandman O Sandman Ele é um japonês Fã de One Piece Mas ele sempre trazia Umas coisas muito interessantes E muito legais Referente às traduções E Que acaba se perdendo Um exemplo simples Que eu vou falar para vocês É quando surgiu a Ribari A Ribari Da Sword Ela fala com um sotaque Que só tem um personagem Em One Piece Que tem o mesmo sotaque Que é o Akainu Disso surgiu a teoria Dela ser filha do Akainu De ter uma conexão familiar Pô Mas como é que você sabe Que tem um sotaque ali Porque o cara é japonês É nativo Ele reconhece aquilo Quando vem para as traduções Acaba perdendo um pouquinho Teve um outro caso também Que o Sandman Identificou A Viz mesmo Que é a tradução americana Que é a mais importante Que geralmente as scans Acabam se valendo depois Para fazer correções Acabou perdendo Que foi aquela fala Do Kaido De quanto mais o Luffy ri Mais algo vai acontecer O Sandman O japonês Ele falou O Kaido Colocou aqui Que quanto mais o Luffy ri Mais algo acontece Mais ele fica forte Poderoso E na Viz Nem colocaram isso daí O tradutor Em inglês Ele deu uma outra interpretação E não pegou esse ponto Muito interessante Que poderia ter confirmado Que o poder do Luffy É quanto mais ele ri Mais forte ele fica Isso foi confirmado Só quando saiu O Road to Love Tale Que é um extra Feito pelo Oda Que ele escreveu lá Quanto mais ri Mais forte ele fica Então sim O que sai a tradução de domingo Ela dá um entendimento Muito diferente Tá bom Mas é o que vale sempre Na interpretação De cada tradutor Porém Vou ser sincero para vocês Fiquem Com as oficiais Porque tem muita scan Que geralmente as pessoas Fazem rapidão Só para lançar Para pegar um like Para entregar Não Pega oficial Ter um entendimento diferente Do que você falou na scan Fica com a oficial É sempre por lá Que você vai tirar O que é de fato canon Ou não E dar umas interpretações Bem diferentes Convenhamos Vamos lá O Mergulhão P Ele tem uma teoria aqui Que para superar o Haki The Joy Boy O Luffy vai ter que descobrir O significado do D E toda a história do século perdido Como o Imu mesmo disse Os D hoje São cascas vazias E ao saber de toda a verdade A vontade do Luffy Vai lá para cima E será que o Barba Negra Sabe a verdade? Por isso ele ganha De todo mundo no off? É uma teoria interessante O Luffy Hoje ele não se importa Muito com as coisas Que o governo mundial Em si faz Ele torce o nariz Mas é muito pontual Ele nunca falou Vou derrubar o governo mundial Então eu acho que o Luffy Ele descobrindo Depois de achar o One Piece Descobrindo a verdade Vai dar um ressignificado Para ele realmente Se tornar essa figura Libertadora Ele quer ser o mais livre Mas ele vai entender Que o governo mundial É uma barreira Para o sonho dele E aí ele vai realmente Concretizar tudo isso Eu gosto do que você falou Os D hoje São cascas vazias Será que Imu também Estava se referindo Ao Haki de Joy Boy? Porque nunca vimos Nada parecido O Haki de Joy Boy Preso numa corda Superou o Clash De dois e um calls Como é que um cara Como é que um cara Só consegue tudo aquilo De Haki Porque ele é um D Que sabia toda a verdade Que ele tinha a maior vontade De todas E hoje É sempre picado Cada D Tendo sua própria vontade Não está alinhada Completamente Com talvez a vontade Do mundo Do tesouro One Piece Eu gosto dessa linha Eu gosto que para o Luffy Realmente passar Esses patamares Ele tem que descobrir A verdade E tem que ter interesse De fato De derrubar O governo mundial Tá bom? Então sim Para o Luffy Ficar super poderoso Alcançar um Haki Do nível de Joy Boy Seria bem legal Se ele realmente Descobrisse E desse valor A verdade do mundo Escondida 800 anos atrás PSI Felipe Kruger Agora que o Saturno For morto O Garlin vai ter Os mesmos poderes De Gorosei Mais odiado De todos os tempos O Saturno Realmente Ele teve Como falei no review Quando eu fiz lá A coisa ruim Da morte do Saturno Foi que a bola Ele não estava lá Para ver ele sofrer A única coisa ruim Agora será que o Garlin Ele assinou o contrato Será que ele leu As linhas pequenininhas Ali do contrato Você pode ser vaporizado O contrato não Aquilo é um pacto demoníaco Dá a entender realmente Que Imusama Concede a imortalidade Em troca Desses poderes Será que o Garlin Vai ter Uma fruta Vai ter o mesmo poder De Saturno Fica agora Essa curiosidade E essa dúvida Porque ele já era Ao que parece Forte Poderoso Lembre-se da teoria Do Barba Branca Quando ele encontrou O Shanks E falou Olhe para sua cara E sempre lembro Daquele maldito Que me deu uma cicatriz Que primeiro foi o Roger Depois entrou o Zebeck Na jogada Por que não ser o Garlin Agora Barba Branca Estava lá em God Valley E o Garlin Pode ter feito Uma ferida nele Por que não Então ele olha ali E lembra Do San Figarley de Garlin Eu gosto bastante Dessa teoria Dele já ser poderoso Mas sim Eu acho que nesse pacto demoníaco Ele vai ganhar A pseudo imortalidade Dos Gorosei Eu chamo de pseudo Porque eles podem ser mortos Pelo próprio Imusama Então não são de fato Imortais Agora entra a questão Do poder Vai herdar o mesmo Poder demoníaco De Saturno A mesma forma Daquele Oni Ou será alguma Transformação nova Aliás O que é isso? Como Imu consegue Conceder esses poderes? O diabo original da fruta Mas afinal de contas O que isso significa? Como ele consegue preencher Esses seres de imortalidade E novos poderes Lembrando que teve O último episódio E é bem naquele ponto Da conversa do Imu Com o Cobra Onde ele se chama Em terceira pessoa De Mu Sem o Imu Que significa vazio E também é a mesma palavra Para sonho Então sempre falamos Que Nika talvez É quem concedeu Os poderes de Akuma no Mi Mas e se for Imusama A entidade primordial Que de fato Concede esses poderes Para as pessoas Talvez ele odeie Os usuários de Akuma no Mi Porque hoje Eles tem fragmentos Dessa divindade Preso nas frutas Olha que coisa legal Acabou de dar um estalo Aqui de uma teoria interessante Porque o Mi O Mar Odeia os usuários de fruta Porque todas as Akumas no Mi Se tornaram o que são hoje Porque usurparam Do poder dessa entidade primordial Que Imusama tem o controle E é por isso que ele odeia E quer esse status quo Não quer dividir o seu poder Com ninguém Pode ser que Imusama Seja de fato O criador O ancestral Por trás da criação Das Akumas no Mi E vou um pouquinho mais longe Lembrando que Mu Existe um continente Aqui no nosso mundo real Que é bem parecido Com Atlântida E principalmente Aqui na América do Sul Olha que coisa legal No Luffy brasileiro Mas aqui se contava muito Os mitos As lendas Do reino de Mu Uma ilha Que afundou Por conta de cataclismos Só que historiadores Eles associam Mu Como sendo o Jardim do Éden Então tem diversas escritas Em cavernas Em pedras Que toda a humanidade Descende de Mu Então por que então Não podemos ter Os próprios humanos Sendo descendentes Canonizar tudo Mas estamos no caminho certo E essa ideia É muito legal De que Imu Ou a entidade Que está ali com ele Que ele controla Talvez seja A criadora de alguma coisa De alguma raça Ou talvez Das próprias Akumas no Mi Por isso Frutas do Diabo Porque são feitas Do Diabo Primordial PTK Perguntando se a lança De Nika Poderia ser a lança Do deus Izanagi Na mitologia japonesa A lança que criou As primeiras terras A Red Line Interessante sua pergunta As armas De Nika Se você for ver Tem silhuetas diferentes Para Nika Mas com a lança E a espada Talvez seja a divindade Original Onde estão as armas Originais de Nika Será que estão em Love Tale Porque quando apareceu A silhuetinha de Joy Boy Tudo bem que estava de capa Pode estar na cintura Não vimos nenhuma arma A lança não estava de fato Talvez a espada Com Joy Boy Mas e as armas de Nika Eu gostaria que fossem Das doze lindárias Mas se for a arma De um deus Será que um ferreiro comum Conseguiria forjar isso Para eles? Será que são enormes? Se Nika for um gigante Será que não vai estar em Elbaf? Será que nem a própria Gungnir? Porque se Nika É das fábulas De Elbaf Pode ser que tenha Conexão direta Com a terra dos gigantes Eu acho que Nika Era realmente Do tamanho big Gigante Joy Boy do tamanho normal Talvez um bucaneiro Um pouco maior Mas Nika era grande Talvez as armas Não tenham passado Para o Diabar Por conta disso Porque são armas Realmente divinas Lendárias Mas que Não podem ser empunhadas A não ser pelo Luffy Que talvez consiga transformar Em borracha Diminuir o tamanho Dá para fazer isso? Não sei É Tum Force Cuidado Eu fico falando Que só falta ele tirar A bigorna do bolso Uma hora ele vai tirar Porque não diminui O tamanho das armas Delico Deus Armas essas Feitas de meteoritos Vindas do espaço Por isso Não se encaixam Nem nas doze Lendárias São armas Especiais Que somente O Deus do Sol Pode empunhar Mas sim Pode ter alguma conexão Com o que você falou Aqui com as mitologias Japonesas Tá bom Só que Talvez Talvez Vale um pouquinho Olhar mais Para a mitologia Nórdica Que tem essas conexões Agora com Nika Deu Sol Os gigantes Apesar que Gungnir É um golpe Do Rairo-Din Então Não sei Ele pode usar isso Em homenagem A arma de Nika Por que não? A gente fica Ah já apareceu Num golpe Outra não vai usar A gente fala Pô a Gungnir A lança de Nika O Rairo-Din Usava isso Em homenagem Porque ele é um gigante Que também adora Nika Deus do Sol E o nome da espada Como é que vai ser? Falta só ela Vai ser a Excalibur Excalibur não é nórdica Tem que achar Alguma espada Que se encaixe Um pouquinho Nessas mitologias Mas eu adoraria Que o Luffy Usasse essas armas No final Eu sei que quebra Um pouquinho a mítica Do Luffy De usar os seus golpes Seus punhos Todas as maluquices Mas de fato Eu gostaria de ver Ele na sua plenitude Com todo o poder Com as armas de Nika Em punho Seria muito legal Interessante pra caramba Qual a sua opinião Sobre isso? Mas é isso Bastante perguntas respondidas Espero que vocês tenham gostado Se divertido Eu vou tirar isso aqui Porque senão O negócio de rei da bacaxi Não tá dando certo não Tá uma IPP Se você gostou desse vídeo Ó Clica no link aí Deixa sua pergunta Pra você participar E deixa o like também Pra saber que você gostou Beleza? Até a próxima meus amigos Valeu por assistirem Fui